Somente aí, boa tarde, para explicar que eu estou cumprindo essa missão em duas etapas e houve a primeira etapa de uma abertura da embaixada formal, e a embaixada já está aberta, mas é claro que nós estamos empreendendo lá uma remontagem completa. Completa não, porque nós tínhamos imóveis, mas é preciso reaparelhá-los e colocar em marcha os serviços. Os equipamentos estão empacotados, estão sendo desempacotados, essas coisas logísticas, minha presença por causa disso em Caracas é uma presença, sobretudo, predominantemente administrativa. E aqui fazendo todo tipo de contato para fazermos um levantamento realmente dos passos que vão sendo adotados, e continuam sendo adotados pela equipe que ficou, porque nós temos uma equipe de diplomatas lá, de pessoas que são bem experimentadas na função de abrir postos. Claro que uma reabertura é um trabalho um pouco diferente, não acontece todo dia, mas é bem semelhante, é diferente, mas guarda similitudes. Então, estamos, como eu disse, aprendendo sobre la marcha, como se diz em espanhol. Vamos vendo lá, fazendo levantamento de tudo que é necessário. Mas, enfim, não se vê grandes dificuldades, a não ser assim, reimplantar o ritmo, reimplantar o ritmo, trazer funcionários do Brasil e ir realmente sentindo que a embaixada e, posteriormente, o consulado retomaram os seus ritmos de trabalho naturais. O consulado será aberto um pouco adiante, provavelmente, consulado geral, porque, nesse primeiro momento, é estimável melhor que o serviço consular esteja funcionando dentro da embaixada. Mas é muito importante a presença de um serviço consular, a reabertura do serviço consular, porque, mesmo nos governos Lula anteriores, governos do início do século, governos do PT em geral, o atendimento à comunidade brasileira foi um dos pontos mais importantes. Então, essa ideia é de retomar esse atendimento como uma das prioridades do serviço exterior brasileiro. É claro que isso nunca deixou de acontecer, a comunidade sempre foi atendida, mas colocar realmente a comunidade brasileira como uma prioridade da embaixada e fazer a reabertura do consulado assim que for possível. Mas eu fico à disposição. É o que me ocorre, assim, como a abertura do... Não é, vamos dizer, é um trabalho, como eu disse, muito mais administrativo. Claro que é o gesto da abertura da embaixada, é muito importante. A expectativa pelo Brasil é enorme em todos os setores da sociedade, do governo, do empresariado. Como o Brasil é um país de mais de 2 mil quilômetros de fronteira e com uma história comum, partilhada, que sempre foi muito dinamizadora da vida econômica, aliás, em duas mãos, era uma simbiose de países de fronteira que tinham um nível de integração muito interessante, como nós temos com todos os países da América do Sul. Embaixador, tudo bem? Eduardo Guiroto, da coluna do Guilherme Amado, lá no Metrópolis. Eu queria entender melhor por que o serviço consular precisa ficar, nesse primeiro momento, dentro da embaixada. Qual que é o raciocínio que vocês fizeram ali, avaliando o tamanho da demanda que imaginem que exista? Isso está em processo de levantamento, a estimativa de demanda, nesse momento, permite calcular que é possível colocar na embaixada, provisoriamente. Não é o ideal, porque é um sexto andar de um edifício com entrada ali de portaria, essas coisas. O consulado precisa de acesso, principalmente o consulado com muita presença brasileira. Mas é que esses imóveis estão lá à disposição, tanto a residência do embaixador quanto a sede da embaixada, a chancelaria. Então, nesse momento, para fazer funcionar mais rápido, é melhor no setor consular ir até para ir, pouco a pouco, tomando risco, como eu disse, trazendo os funcionários que são capacitados a emitir documento, toda a rotina consulada. Perdão? Não existe porque foi devolvido, ele não está disponível. Nós, inclusive, visitamos o antigo imóvel, que é muito bom, e está sendo estudado como vai ser a reabertura do consulado. Não faz, está tranquilo. É que eu tenho uma série de dúvidas também. Luana Karen, da TV Brasil e da Voz do Brasil. Tudo bem, embaixador? O senhor falou que a embaixada está aberta já formalmente, mas está oficialmente aberta, vai ter uma inauguração. Como é que está funcionando, de fato? Eu posso dizer que a embaixada já está aberta e funcionando. Vocês estão mantendo contatos, obviamente, com o governo venezuelano, recebendo apoio para esse processo de estruturação mesmo da embaixada, ou não é feito conversas nesse nível, né? Se tem números, talvez a assessoria depois possa me ajudar. Quantos brasileiros moram na Venezuela, vivem na Venezuela e precisariam, possivelmente, desse serviço consular? E dados da relação comercial se têm atualizados também. A assessoria talvez possa me ajudar depois. É, vamos ver se eu lembro de tudo. Mas, realmente, a gente calcula que uns 20 a 25 mil brasileiros estão presentes na Venezuela. São cidadãos que têm um elo qualquer, em geral, seja de trabalho, seja de família, de presença na Venezuela. Muitos na faixa mais próxima ao Brasil, claro. Mas alguns também, em Caracas, né? Porque a vida continuou para eles, né? Sem a presença dos postos brasileiros. Então, há uma expectativa muito grande deles também, da reabertura. E tudo vai ser feito na maior velocidade possível, da forma mais econômica possível também, né? Porque toda a ideia é que seja uma coisa objetiva e feita com parcimônia, como é natural, né? Então, o trabalho é esse. Agora, estamos estudando, né? Se vamos reabrir na nova sede ou não. Essa é a questão. A estimativa que permite que seja feita na embaixada, o atendimento consular, na minha opinião, ela vai ser revista com o tempo. Porque a verdade é que as pessoas não procuram o serviço porque não havia oferta, né? Então, havendo a oferta, vão reaparecer os brasileiros, as famílias, as pessoas. Todas as carências que houve nesse momento, né? De fechamento, vão aparecer. Isso não há dúvida. Então, nós vamos sempre colocar o serviço na dimensão que foi necessária, né? A estrutura que foi na sua cabeça está funcionando plenamente? Não, não está funcionando plenamente. Isso seria impossível nesse momento porque não tinha estrutura para isso. Está funcionando formalmente, como eu disse, né? E eu estive, por exemplo, com a chefe de protocolo. A abertura das pessoas de governo é total para ajudar a recolocação da embaixada, que fez muita falta, né? Foi muito sentido a falta da presença brasileira na Venezuela, em Caracas, né? Então, nós estamos trabalhando aí nessa linha, mas eu diria que cada dia funciona mais, né? Isso vai... E na operação é oficial, né? Essa é uma pergunta que eu não estava preparado para responder, porque não se pensou nisso até o momento, mas me parece uma boa ideia, né? As pessoas... O presidente Lula vai? Não. Mas uma boa ideia, excelente ideia. Mas, assim, não está previsto, no princípio. É um funcionamento natural. É a retomada da presença que talvez nunca deveria ter sido interrompida. Boa tarde, embaixador Eduardo Davis, da agência de FEMP. Imagino que o senhor manteve contatos com o governo venezolano, contatos até que foram, enfim, um pouco além da própria reinstalação da embaixada, né? Então, se pudesse comentar como é que foram esses contatos já mais políticos. E, segundo, a residência da embaixada continua no bairro de La Castellana, me imagino. Em que situação encontraram um prédio que... Ou os prédios, enfim, que ficaram fechados durante mais de três anos, né? Acho que foi isso. Três anos. É. Obrigado. Bom, então, vamos... Começando do princípio, ou começando do final, o prédio foi encontrado em perfeito estado, tanto a residência quanto a chancelaria, mas não está operacional porque tem depósito de arquivos, né? A nossa residência. E a nossa chancelaria, contudo, é realmente empacotado também, né? E tudo está sendo recolocado em marcha, e tudo está sendo refeito nesse sentido. Mas os dois edifícios foram mantidos, os dois imóveis foram mantidos por uma empresa, né? Contratada para a conservação. Então, essa parte é a que nos favorece, porque é ter ali um início já preparado, que às vezes na abertura de postos é a parte mais difícil, né? Encontrar locais de funcionamento. Mas essa dificuldade haverá para o consulado definitivo, né? Se a intenção for realmente abrir um consulado geral separado da embaixada, porque isso é uma coisa em aberto. Nós vamos estimar essa demanda, estimar o que acontece, né? E aí vamos ver a necessidade real e a estimativa real. Quanto a contatos políticos, o que eu posso dizer é que, chegando lá, eu fui recebido pelo vice-ministro, que trata especificamente de América Latina, Américas, e da forma mais aberta possível, com toda a... revelando essa expectativa a qual me referi, né? Que é a chegada do Brasil e a perspectiva de realização de planos conjuntos, né? Isso eu acho que é um sentimento partilhado pelos dois países. Essa é a questão. Vamos ver em que trabalhar, em que linha trabalhar. O que eu vejo mais imediatamente é a reativação de um comércio muito intenso que acontecia nesse período anterior, onde o Brasil era um grande fornecedor, mas não só de matéria-prima, não só de produtos agrícolas, mas o que era interessante nesse comércio, e que vai voltar a ser, é que havia um percentual muito alto de produtos industriais, que é uma exportação de alto valor agregado. Então, é um comércio que interessa muito e cria muita expectativa dentro do Brasil e é uma das nossas prioridades lá. Agora, eu só fiquei, só estive uma semana, menos de dez dias, então, como eu disse, minha agenda não foi política, minha agenda foi realmente olhar o que precisa ser feito para que a embaixada funcione cada vez mais, como nós colocamos aqui. Então, por exemplo, o contato, mas todo contato acaba tendo uma perspectiva de como reativar o relacionamento. Até o contato lá no protocolo local também andou por essa linha, porque tudo há uma, essa expectativa de parte a parte, na verdade. E queria acrescentar mais uma coisa. Acho que posso estar engajado que antes de 2019 era o consulado general em Caracas e outros cinco no interior do país. Na verdade... Por enquanto, só abrem o general, não é? Eu não diria que eu recomendei, mas eu fui da opinião e eu expus essa opinião. São três consulados, dois vice-consulados e um consulado. Simples, como nós chamamos. Eu sou de opinião que eles devem ser reabertos o mais rápido possível também. Mas aí é questão logística. É preciso ver como fazer isso. E a gente volta ao mesmo ponto. É preciso estimar a demanda real lá no local e ver se realmente é útil, é necessário e é viável. Bom, viável será, mas... Boito Ayacucho, Santa Helena do Airem e Ciudad Guaiana. Embaixador Marcelo Hesch do Inforrel, três pontos. Essa missão que o senhor foi, isso significa por parte do atual governo o reconhecimento de que a Venezuela é uma democracia plena, portanto, o Brasil deve retomar essa relação. Segundo ponto, dá para pensar que também a questão do Mercosul, do qual a Venezuela está suspensa, também entra nessa agenda de trabalho bilateral, ou seja, a Venezuela conta com o Brasil para derrubar essa suspensão. E o terceiro ponto, já existem nomes, por exemplo, o provável embaixador do Brasil ou os cónsules no Brasil na Venezuela. E o último ponto, o senhor falou que a sua missão era uma missão de duas etapas. O senhor falou da primeira. Qual seria a segunda, por favor? Vou de novo começar pelo final. A segunda etapa é eu voltar para lá depois desse primeiro estágio ter sido completo e depois de todos os contatos feitos aqui, toda avaliação aqui local do que é necessário, eu voltar e assumir uma encarregadora de negócio que pode durar dois meses, três meses. Essa é a ideia do senhor ministro. E quanto a quem será o embaixador, essa também é a ideia do senhor ministro, mas não sei qual é. Aí é preciso que ele, na verdade, não é o ministro, é o senhor presidente da República que tem que tomar essa decisão e a minha missão realmente é me concentrar na abertura da embaixada e não propriamente fazer um trabalho nessa linha, inclusive nessa linha de conceito político, se significa o reconhecimento. Isso é uma pergunta que deve ser levada ao senhor ministro de Estado. Na minha opinião, opinião pessoal, é uma retomada de diálogo com a sociedade venezuelana como um todo e naturalmente com o governo que é muito receptivo à presença brasileira. Agora, a nossa motivação para essa, nem diria volta, para essa continuidade é uma motivação de normalizar as relações. Esse aqui é o conceito que vem na minha concepção, na minha memória, na minha agenda de trabalho. Normalizar as relações em todos os quadrantes. aí a questão conceitual, eu simplesmente vou obedecendo às ordens que nesse momento são ordens administrativas, reabrir a Embaixada do Brasil. e aí a questão que vem e aí a questão